A câmera de segurança de um comércio vizinho do local do crime mostra a vítima chegando. O suspeito aparece no canto da imagem. A jovem, que tem 24 anos, entra em casa e o rapaz da mesma idade vai atrás. Em pouco tempo, ele foge correndo. De acordo com a polícia civil, nesse intervalo, o suspeito tentou pegar a bolsa da mulher. Ela resistiu e acabou sendo arrastada por dois lances de escada. Quando ela passou por esse indivíduo e começou a subir as escadas, ela percebeu que o suspeito teria corrido atrás dela. Então ela tenta se desvencilhar do suspeito, tenta fugir desse suspeito e ele consegue persegui-la, tenta subtrair a bolsa. Ela resiste a essa subtração, então ele passa a arrastá-la por dois lances de escada, o que acabou ocasionando diversas lesões na vítima. A jovem teve algumas escoriações na perna. O suspeito foi preso pela polícia civil. Câmeras de segurança também, que foram repassadas para a imprensa, também foram analisadas pela equipe de investigadores, que, com toda a competência de sempre, conseguiram identificar e qualificar o suspeito. Posteriormente, representamos pela prisão preventiva do indivíduo, face à gravidade do crime, a ousadia desse crime. Esse indivíduo teve sua prisão preventiva decretada e, na data de hoje, nós deflagramos a operação e conseguimos realizar a prisão do suspeito no bairro Igrejinha. A polícia tem certeza que Albert Caetano é o responsável pelo crime. A vítima reconhece, sem sombra de dúvidas, que o Albert foi o autor do crime de roubo, que aconteceu no dia 8 de outubro do Corrente A. Nós vamos relatar o inquérito, ele será indiciado pelo crime de roubo. Uma vez que ele cometeu uma tentativa, roubo tentado, uma vez que ele cometeu o crime de subtração de um bem da vítima, mediante uma violência ou grave ameaça. Ele somente não obteve êxito, tendo em vista que a vítima acabou resistindo à prática criminosa, o que, inclusive, não é recomendado. O suspeito já tem outra passagem por roubo. Ele contou a motivação do crime. Mas eu estou falando do seu problema, do seu problema, do seu sol, do seu saltante. O seu problema é saltar, só que ele consegue se defender.